De Andrade, o programa de hoje chegando ao final, só que antes de finalizar o programa de hoje, gente, olha, estamos recebendo aqui no estúdio a ganhadora do Vale Compras, lembra aquela promoção que eu falei? Do Vale Compras de 300 reais? A ganhadora acaba de chegar, ela veio buscar os 200 reais e eu estou registrando agora ela aqui no estúdio principal da emissora, então eu vou aqui registrando porque aqui na rádio a gente tem que mostrar o ganhador do Vale Compras, a ganhadora quer dizer, de 200 reais, então, uma salva de palmas para ela que eu vou perguntar agora o nome dela, ela vai responder aqui certinho Olha só que beleza, ela está aqui no estúdio da rádio, atenção, atenção, seu nome? Meu nome é Adriana Adriana, moradora de onde? De Carapicuíba Carapicuíba, então a Adriana hoje está aqui nos estúdios da Rádio Nova Difusora Você está já com o Vale Compras aí do seu lado, você pode mostrar aí para os ouvintes que estão assistindo em casa? Olha aí, está feliz? Estou, com certeza Participou do programa, ganhou o Vale Compras de 500 reais e hoje é o dia da entrega Quero registrar aqui na Rádio Nova Difusora e falar para você, Adriana, parabéns, muito obrigado por ter participado O pessoal falou, poxa, a Adriana ligou só uma vez e foi a ganhadora O que você tem a falar nesse momento de estar recebendo o Vale Compras de 200 reais? Muito feliz, obrigado pelo prêmio, né? E é isso aí É isso aí Ter um pedido musical, aproveitar que está aqui conhecendo os estúdios da rádio Pode pedir qualquer hino, pode ser um hino, pode ser um ovo Pode ser um ovo? Pode, querida É Fica à vontade Ai, meu Deus Pode falar, pode pedir um hino que você mais gosta de ouvir Para a gente colocar aqui na programação Vou deixar para você escolher, pode ser? Aquele lá que você gosta, a quieta minha alma, né? Isso A quieta minha alma, oferece para alguém especial, pode oferecer Real Pai Sim Para minha madrasta, Marise Marise Isso, para minha família E para o pessoal da igreja É isso aí A ganhadora do Vale Compras, no valor de 200 reais, acaba de pegar o prêmio Muito obrigado, Adriana Nada, obrigado a vocês Valeu Mas hoje nós queremos dizer para você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda vou valer A Ele Meu auxílio Em Deus A quieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só A quieta minha alma Valeu, Adriana Não, se eu traço uma foto Fica ali perto, Adriana Aê Pegando aqui o nome da rádio Cadê o, cadê o Vale Compras? Vale Compras na mão E se eu não me aperto